Fala galera, aqui é o Abit e bem-vindos a Mutante Blobs Ataque, esse joguinho maneirão que já estamos jogando há muito tempo porque vocês estão apoiando demais essa série aqui no canal. Seguinte mano, modo história Badlands e chegamos na última fase da Badlands, que faz muito tempo que a gente tá jogando e finalmente chegamos à última fase. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora zerar, a Badlands foi lá. Vamos zerar essa fase no jogo. Já chega, já come o caipira, come outro caipira, deixa eu ver se tem coisa pra cá. Beleza, a gente vem e pula aqui e é jogado pra lá. Vamos caipirinhas, agora eu preciso grudar aqui, como que era mesmo? Assim. Beleza, come aqui, pegou aqui, comeu aqui e já tô gigantão, velho, rapidão e gigantão. Chegou na parte do desafio, velho. Essas partes aqui são sempre um desafio. Ah, beleza, então aqui eu tenho que ir movendo. Parece que é fácil, né? Será que é só subir? Deixa eu pegar as migalhinhas aqui primeiro. Pegando as migalhinhas, subiu aqui. Agora eu vou um pouquinho pra cima, não muito. Pulou e agora lascou, velho. Correu e pulou, consegui. Eu achei que não ia dar, eu achei que eu ia ter que pensar numa coisa impossível aqui. Só que foi fácil e consegui. E pra subir aqui, mano? Pega velocidade e vai pra lá, vou conseguir, consegui. Bom demais, velho. Que partinha difícil, hein? Parece que é fácil, mas não é. Acelerou e pulou e boa demais. Olha já o meu tamanho em comparação a esses caipiras, velho. Caraca, eu cresci muito. Vamos seguindo. Acelerou e pulou. Calma, deixa eu pegar essa última migalhinha aqui. Morre, but seu besta. E aqui? Pegou, boa demais. E agora, velho? As últimas fases sempre são muito difíceis. Eu não sei o que eu faço aqui. Eu tenho que ir super rápido. Quando ela passar, eu vou... Caraca, velho. O que eu faço? Consegui. Correu. Mano, esquece. Esquece as coisas. Come aqui, beleza. Tô a salvo. Outra vez eu tenho que fazer isso. Só que aqui parece fácil, né? Veio e correu. Caraca, velho. Ai, ai. Pode cair. Ufa. Caraca, eu caí sem ver onde que ia dar. Tô com 3 metros e 30. Vamos pegando aqui. Cara, eu não vou conseguir medalha de ouro porque eu não consegui pegar todas as migalhinhas. Mas beleza, velho. Para a última fase está bom demais porque a última fase é muito difícil. Comeu aqui, comeu a rolha e caiu. Caraca, deixei um monte para lá. E beleza. E agora? O que eu faço aqui? Como que eu vou subir? Nunca sei subir nesses lugares, cara. Eu nunca sei subir nessas partes aqui. Eu tenho que jogar ali? Ah, eu vou morrer. Ah, não explode. Será que elas vão acumulando? Ah, rapaz. As bolotinhas vão acumulando e eu vou subindo. Caraca, são levinhas. Não, cara. Mas tem... Não. Quase que eu morri. Deixa eu jogar para lá. Nossa, eu vou morrer. Vai explodir. Agora vai dar. Mano, agora eu tenho que correr e subir antes que explodar. Não, 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 não. Eu vou morrer. Vai, 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 não. Vai cair, velho. Como assim? Acho que já sei o que você tem que fazer, velho. Eu vou jogar ali e aqui eu deixo bem para baixo. Agora elas vão começar a juntar ali. E eu tenho que ser rápido porque a partir de uma certa quantidade elas explodem, mano. Então tem que ser muito rápido. Ó. Vai, sube, sube, sube. Meu Deus, caraca, como que eu subo? Caraca, eu vou ficar um mês nessa parte. Eu vou ficar um mês nessa parte. Eu não consigo subir. Eu não consigo subir. Eu não consigo subir, velho. O que eu faço? Vai, 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 vai. Consegui, consegui, consegui. Não, mano. Que difícil. Vai, 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 vai. Consegui. Consegui. Ah, não, 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 não. Ah, lascou, lascou, lascou. Calma, calma. Não cai. Booty. O que eu fiz? Consegui dar uma cagada. Mano, que fase difícil, velho. Eu tenho que pensar demais. Demorei muito tempo. Mas eu consegui. Agora eu tenho que comer para recuperar minha vida. Agora tem um foguete. Eu acho que eu vou pegar esse foguete e vou sair desse planeta aqui. Eu acho que é o planeta Terra. Vamos ver para onde que a gente vai. Come aqui. Não posso morrer. O que faz esse negócio aqui? Ah, boa demais, velho. Deixa eu comer a vaca primeiro. Quero comer a vaquinha madeirona. Pulei aqui. Pulei aqui. Agora vim aqui. Faz isso aqui, velho. Não, não. Nossa. Ah. Não dá, velho. Nossa, consegui morrer. Ah, eu não vou morrer. Deixa quieto essas bolotinhas, velho. Ah. Consegui, mano. Não vou cair. Calma, não cair, não. Pulei demais. Agora eu vou repelir aqui para subir e grudei. Calma. Subiu e jogou. Come a vaquinha. Agora pula. Come a vaquinha. Aperta. Esse botão. Nossa. Caraca, o que eu faço? Nossa, velho. Eu não sei onde que eu estou. Morri. Caraca, que difícil. O que eu tinha que fazer? Calma. Caraca, que difícil, velho. Será que eu preciso ser tão rápido assim? Ou será que eu tenho que grudar? Grudei, ó. Tô grudado. Entendi. Eu tenho que ir. É primeiramente grudado. Grudadão. Ah, já sei. Ah. Não, que cagada, mano. Calma. Entendi. Eu venho aqui. Bata ali. Agora eu vou grudado aqui. Pegar as migalhinhas. Beleza. Vai para cá. Pega aqui. É só ir grudado. Não vai rápido. Cuidado, cuidado. Ah, não dá para pegar ali, velho. Deixa quieto. Deixa quieto, cara. Ah, não. Dá sim, cara. É só ir. Calma. Vou cair certinho. Ai, consegui. Quase que eu caí. Peguei aqui. Grudei. Subi aqui. Caraca, velho. Estou indo bem demais. Galera, deixa muito like. Se vocês estão gostando dessa série de mutante, blobs, ataque, com essa bolotinha aqui, mano. Acabou de achar um tênis. Eu acho que ela vai ter que me chutar. Eu vou comer a vaquinha. E agora vão me dar o mega de um chute. Nossa, olha o tanto de coisa. Nossa, fiquei gigantesco. Qual é o meu tamanho? Não apareceu. Acho que apareceu e eu não vi. Cara, deixa eu dar uma voada aqui para ver se tem alguma coisa. Parece que pelo jeito não tem nada. Caraca, eu estou muito gigantesco. E eu estou sentindo que eu estou chegando no final da fase e no final do mundo. Eu consigo comer os helicópteros. Caraca. Pula por cima. Pula. Calma. Pegou. Caraca. Tem muita bomba, velho. Pega aqui. Come aqui. Come aqui. Cuidado. Caraca, mas essas bombas dos helicópteros não fazem nada, hein? Vem? Debo quebra. Elimina. Elimina. Pulou. Eliminou. Eliminou. Mano, estou muito gigantesco, velho. Muito gigantesco mesmo. Pega aqui. Vamos eliminando tudo. Cheguei no final da fase. Caraca, boa demais, velho. Que massa. Cheguei no final da Badlands, velho. Olha a minha bola tia, velho. Gigantesca. Explodiu tudo. Essas... Que animação engraçada, velho. Consegui medalha de bronze, que já é uma coisa muito boa, porque, mano, estava muito difícil, velho. Beleza. E agora, eu cheguei na base armada. Será que eu jogo ela? Galera, é o seguinte, ó. Cheguei na fase 17, na Army Base ou na base armada. E eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu só vou entrar rapidinho para vocês verem como que é, mais ou menos. Vamos lá. Olha isso, mano. Olha a base armada. Mano, essa fase promete demais. Esse mundo promete demais mesmo. E, mano, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comentem embaixo nos comentários, bolota raivosa. Bolota raivosa. Porque, mano, essa bolota não está com uma cara de brava? Olha isso. Comente embaixo nos comentários, bolota raivosa. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!